Que as palavras da Escritura estejam sempre em seus lábios, para que, meditando-as de noite, te esforces para realizar tudo aquilo que ensino, e terás sentido e valor a tua vida. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor do Espírito Santo. Vamos celebrar Santa Missa nas intenções de todos os nossos telespectadores da TV Arautos, que estão acompanhando a Santa Missa ao vivo, desde o estúdio aqui da TV Arautos. Vamos por, especialmente por duas almas, pelo repouso da alma da Senhora Mercedes, de Acos Pérez de Montevidéu, também, Senhora Lea Maria de Belo Horizonte, e pelo repouso da alma de Ricardo Zayas Castro de Espanha. Também vamos pôr nossas intenções das missas, por todos os que estão nos escrevendo, já, nas redes sociais, Facebook, Twitter, e outras redes sociais. Vamos pôr também, pelo nosso jornalista, Emílio Coutinho, todos aqui, equipe da TV Arautos, seus familiares. Vamos rezar agora o nosso ato penitencial, pedindo a Deus perdão por nossas culpas. Irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas culpas para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que peguei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e verso a Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que ouveis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza a vida eterna. Amém. Senhor tem de piedade de nós. Senhor tem de piedade de nós. Cristo tem de piedade de nós. Cristo tem de piedade de nós. Senhor tem de piedade de nós. Senhor tem de piedade de nós. Oremos. O Deus, que destes ao presbítero São Jerônimo, profundo amor pela Sagrada Escritura, Concedei ao vosso povo alimentar-se cada vez mais da vossa palavra E nela encontrar a fonte da vida Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo Amém Leitura do livro de Neemias Era o mês de Nisã, no vigésimo ano do rei Artaxerxes Como o vinho estivesse diante do rei, eu peguei no vinho e ofereci-o ao rei Como em sua presença eu nunca podia estar triste, o rei disse-me Por que estás com a fisionomia triste? Não estás doente Isso só pode ser tristeza do coração Fiquei muito apreensivo e disse ao rei Que o rei viva para sempre Como o meu rosto poderia não estar triste Quando está em ruínas a cidade Onde estão os túmulos de meus pais E suas portas foram consumidas pelo fogo E o rei disse-me O que desejas? Então, fazendo uma oração ao Deus do céu Eu disse ao rei Se for do agrado do rei E se o teu servo achar graça diante de ti Deixa-me ir para a Judéia A cidade onde se encontram os túmulos de meus pais Afim de que possa reconstruí-la O rei, junto de quem a rainha se sentara Perguntou-me Quanto tempo vai durar a tua viagem E quando estarás de volta? Eu indiquei-lhe a data do regresso E ele autorizou-me a partir Eu disse ainda ao rei Se parecer bem ao rei Sejam-me dadas cartas Para os governadores de além do rio Para que me deixem passar Até que chegue a Judéia E também outra carta para Asaf Guarda da Floresta do Rei Para que me forneça madeira de construção Para as portas da cidade Da cidadela do templo Para as muralhas da cidade E para a casa em que vou morar E o rei concedeu-me tudo Pois a bondosa mão de Deus me protegia Palavra do Senhor Graças a Deus Que se prenda a minha língua ao céu da boca Se de Tígeros além eu me esquecer Que se prenda a minha língua ao céu da boca Se de Tígeros além eu me esquecer Junto aos rios da Babilônia Nós sentávamos chorando com saudades de Sião Nos salgueiros por ali penduramos nossas arpas Que se prenda a minha língua ao céu da boca Se de Tígeros além eu me esquecer Que resseque a minha mão Que se prenda a minha língua ao céu da boca Se de Tígeros além eu me esquecer Que se calha a minha língua e se prenda ao céu da boca Se de Tígeros além eu me esquecer Se de Tígeros além eu me esquecer Aleluia, aleluia, aleluia O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas Glória a vós, Senhor Naquele tempo Enquanto Jesus e seus discípulos caminhavam Alguém na estrada disse a Jesus Eu te seguirei para onde querem que fores Jesus lhe respondeu As raposas têm tocas E os pássaros têm ninhos Mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça Jesus disse ao outro Segue-me Este respondeu Deixe-me primeiro ir enterrar meu Pai Jesus respondeu Deixe que os mortos enterrem os seus mortos Mas tu vai anunciar o reino de Deus Um outro ainda lhe disse Eu te seguirei, Senhor Mas deixa primeiro Despedir-me dos meus familiares Jesus, porém, respondeu-lhe Quem põe a mão no arado e olha para trás Não está apto para o reino de Deus Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita se os vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Orai por nossos pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Nosso Senhor Jesus Cristo No evangelho de hoje Ele nos faz um chamamento Ele nos chama Chama de uma maneira simples Segue-me E esse chamar de nosso Senhor É um chamar que Ele quer sem demoras É um chamar que Ele quer sem desculpas É um chamar que Ele quer sem traições Porque depois do batismo Nós não somos pessoas comuns Depois do batismo Nós recebemos a graça de Deus A vida de Deus em nós E esse chamamento é feito a todo momento Todo instante A cada passo de nossa vida Ele nos chama de uma maneira radical O que é radical? É uma maneira onde nós devemos procurar as raízes Por onde nós estamos sendo chamados Sua lei, seus ensinamentos e sobretudo seus exemplos Exemplos divinos, exemplos e leis que são eternas Que o homem algum pode modificar Porque é dado pelo próprio Deus Então, Ele nos anuncia Nós não somos pessoas comuns Nós não somos pessoas comuns E como nós devemos progredir E no nosso dia a dia Caminhar Para esse chamamento de Jesus Para essa voz que diz Segue-me Ele dá alguns exemplos Quando os que Ele está chamando aqui no Evangelho Ele diz Senhor, eu preciso primeiro Integrar meus pais Deixar que os mortos Impedem seus mortos O outro Posso despedir-me dos meus familiares? Quem coloca a mão no arado E olha pra trás Não é apto pro reino dos céus O que significa isso? Ele quer que nós sejamos inteiramente dEle Radicalmente dEle E Ele faz aqui uma confidência pra nós no Evangelho Que nos deixa atordidos e nos emociona Ele diz As raposas têm suas tocas E os passos dos céus têm seus ninhos Mas o Filho de Deus não tem onde repousar a cabeça Ele pergunta Ele chama Ele diz pra nós Atualmente Veja Com tantas leis Que são aplicadas Contra a lei divina Com tantos modos Com tantos Convites Contra a lei do próprio Deus No dia de hoje Eu estou Sem poder Onde descansar Minha cabeça Não poderei descansar A minha cabeça Dentro da sua cidade Como diz Neemias Dentro desse templo E nós podíamos dizer Mas Senhor Meu templo Está com as portas abertas As cidades estão sem os muros E ó dor Esse templo também está deserto Quando acontece conosco Essa sensação De estarmos desamparados De desertos E não sermos aquele Apoio onde Deus nosso O Senhor queria encontrar A sua casa Nós devemos procurá-lo Na confissão Numa boa confissão Ter o nosso templo E nossa cidade Restaurada Como fez Neemias Que pediu ao rei Da Pérsia Para poder voltar Para pôr portas Nessa cidade Para pôr Trancas Nessa cidade Sobretudo Para reconstruir o templo Muitas vezes Nossas almas Estão assim Como essa cidade A reconstrução Se faz na confissão Porque aí Nosso Senhor Terá um lugar Nesse mundo Tão conturbado Em que nós vivemos Tão cheio De tristezas De apreensões E sobretudo De perseguição A nosso Senhor Jesus Cristo Ele poderá Ter um lugar Aí sim É a nossa alma Esse lugar Onde ele vai repousar Quando ele nasceu Ele não tinha Para onde ir Nasceu Em estábulo Em Berlim Atualmente Nosso Senhor Procura nascer Atualmente Nosso Senhor Nos procura E ele vem Como alguém Está mendigando Meu filho Minha filha Eu não posso Descansar Porque Os raposos Têm suas tocas E os pássaros Têm seus ninhos Que são animais Mas o filho de Deus Eu não tenho De repousar A cabeça Sejamos nós Esse travesseiro Sejamos nós Esse repouso Para nosso Senhor Jesus Cristo E façamos Como São João Batista Que diz Que é preciso Que nosso Senhor Cresça em nós E que nós Diminuamos Se fizermos isso Nós vamos encontrar A verdadeira Alegria A verdadeira Felicidade Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo A hora do século Seja o meu papá A verdadeira 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Na verdade, é justo e necessário nosso dever de salvação, dar-vos graça sempre e em todo lugar. Senhor, Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso. Vós nos concedeis a alegria de celebrar a festa de São Jerônimo e fortaleceis a vossa igreja com o exemplo de sua vida, o ensinamento de sua pregação e auxílio de suas preces. Inculta a multidão dos anjos e dos santos, se alegre eternamente na vossa presença, nós nos associando-nos aos seus louvores, dizendo-o a uma só voz. Santo, 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 é o Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, osana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, osana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, essas oferências que vocês precisam, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai, pois, essas oferências que vocês precisam, vosso Filho, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, Deu graças e o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo-lhe. Tomai todos e comei, isto é, o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ser, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo-lhe. Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, Que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Faça isto em memória de mim. Faça isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a nossa morte e proclamamos a nossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, Nós vos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos que nos tornasses dignos de estar aqui, na vossa presença e vosso Filho. E nós vos explicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, Sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Faça isto em nós, num só corpo e os sois filhos. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Dilo, Nosso Firo João e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs, Que morreram na ressurreição, E de todos os que partiram desta vida, Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tente piedade de todos nós, Dai-nos participar da vida eterna, Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, Com os santos apóstolos e todos que nesse mundo vos serviram, Afim de vos louvarmos e glorificarmos, Por Jesus Cristo, vosso Filho. Conceder-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, Na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, Agora e para sempre. Amém. Obede-nos a palavra do Salvador, E formados por seu divino ensinamento, Os vamos dizer, Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o vosso nome, Venha a nós o vosso reino, Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu, O bom nosso de cada dia nos dai hoje, Perdoai as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, Ó Pai, Dá-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, Sejamos sempre livres do pecado, E protegidos de todos os perigos, Enquanto vivendo a esperança, Aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, Dizeste aos vossos apóstolos, Eu vos deixo a paz, Eu vos dou a minha paz, Não olheja os nossos pecados, Mas a fé que anima a vossa igreja, Dai-lhe segundo o vosso desejo, A paz e a unidade. Vós que sois Deus, Com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu, Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, Tente piedade de nós. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, Tente piedade de nós. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, Trai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor, Eis o Cordeiro de Deus, Que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno, Que entreis em minha morada, Mas lhes dei uma palavra, Que tira o pecado do mundo, 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 Vossas palavras foram encontradas e eu as devolvi. Elas se tornaram minha delícia e alegria do meu coração, porque o Vosso nome, Senhor Deus, foi invocado sobre mim. 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 Amém. Vem em paz. Amém. 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 Salve, Senhor Deus, foi invocado sobre mim. Amém. Amém. São Miguel, São Miguel, Senhor, Amém. 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 O que é isso?